E aí, tá melhor? Lina, faz bem? Tu vai vomitar ou não é ela? Não, nem a gente vai. Tá descendo espírito! Tá descendo espírito! Camila! Tá descendo espírito na Camila! Fica aqui, fica aqui! Tu tá bem? Tu já entrou em como alcoólico, cara! Tu tá bêbada, Camila! Ai, eu amo! Ai, meu gintinha! Dorme um pouco, cara! Tu vai vomitar ou não é ela? Eu vou sair daqui!